E esse aqui é o estado que ficou a pastilha de freio galera, como vocês podem ver, comeu a pastilha toda Sem falar que danificou o disco também né Fala rapaziada, acompanha aí que eu vou mostrar pra vocês uma pequena revisão que eu vou fazer aqui no sistema de freios do Hyundai i30 Hoje vamos fazer a substituição dos discos de freio dianteiro desse carro aqui, certo? Vou aproveitar, vou dar uma olhada nas pastilhas de freio, mas eu acredito que estejam boas E nessa roda esquerda aqui que tá travando, certo? É por isso que o carro está com consumo elevado, justamente por isso aqui, certo? Então acompanha esse vídeo aí e vamos lá comprar essa peça agora Pronto rapaziada, peça já na mão aqui, marca Hiper Freios Uma peça de excelente qualidade aqui, vamos estar colocando no lugar Paguei exatamente 400 reais aqui na cidade, tá? E vamos lá colocar no lugar agora Acompanha aí, já deixa seu like nesse vídeo aqui, valeu? Tamo junto Já levantei o carro no macaco aqui pessoal, como vocês podem ver E um detalhe que eu quero mostrar pra vocês Essa roda aqui é que mais suja com material de pastilha Ou seja, ela tá agarrando, fazendo com que o carro consuma mais o combustível E sem falar que perde o desempenho também né Vocês podem ver, essa daqui não tá tão suja assim, tá vendo? Vou mostrar até pra vocês aqui as outras, pra vocês verem que realmente tem algum problema na roda de lá Ó, limpinha, tá vendo? E a de cada frente do outro lado também Não está suja Então o problema é naquela roda lá Vamos desmontar lá pra ver Até porque eu tô sentindo que a pastilha tá agarrando lá no disco Rapaziada, vocês não vão acreditar Já desmontei tudo aqui, desmontei a pinça É, já dei uma olhada em tudo aqui, certo? É, eu vou mostrar pra vocês aqui o estado dessa pastilha Como ficou, certo? O pistão ele travou Esse pistão aqui A pastilha da frente como tá normal E é o estado da pastilha de trás Comeu a pastilha completamente Como eu havia falado Então aqui já não presta mais pra nada, certo? O disco também já não presta mais pra nada Eu vou tirar ele aqui pra mostrar pra vocês Como vocês podem ver A pastilha da frente Tá em perfeito estado ainda Aqui dá pra rodar bastante ainda Mas Essa daqui Já foi pro saco E vou dizer Era já o que eu imaginava, né? Mas vamos lá Vamos terminar de desmontar pra ver aqui Aqui como vocês podem ver Já até anoiteceu E eu tô tomando de lavada aqui De 10 a 0 Pra tirar esse disco aqui Só falta tirar esse parafuso aqui, ó Você vê que o de baixo eu já tirei São dois Philips Já tirei o de baixo Só falta tirar esse de cima Porém o abençoado Está aluído Está com a cabeça aluída E aí tá o maior trabalho pra eu tirar esse Já tirei Tudo aqui Desarmei tudo A única coisa que falta pra sair esse disco É Esse abençoado desse parafuso Bom dia Tive que ir descansar ontem Já não tava conseguindo raciocinar Mas hoje aqui, ó Com a cabeça fresca Consegui retirar ele Vocês veem o estado do parafuso Com um martelo E um pouquinho de força Eu consegui retirar ele Eu fui batendo aqui Usei um pedaço de chave velha aqui Fui dando umas pancadas aqui No sentido anti-horário Que é o sentido que folga E consegui retirar Agora que ele já está praticamente solto É só dar umas pancadinhas com a mão Mesmo aqui E ele sai Vou retirar aqui E vou mostrar pra vocês Aqui a parte de trás desse disco Como é que ficou Pronto Como vocês podem ver Já retirei E olha o estado aqui, ó Do antigo Pra o novo E olha o que comeu aqui atrás Que já não presta mais pra nada Por isso, rapaziada Que é bastante importante Vocês observarem os sinais Que seu carro apresenta, né E fazer a manutenção Tudo em dia Tudo certinho Aqui eu já vou trocar já o disco Já vou botar novo A pastilha eu não vou comprar agora Porque não tem necessidade Eu tenho guardado aqui Um jogo de pastilhas Em perfeito estado Que eu vou usar Pronto Disco novo no lugar Tudo bonitinho Agora vamos só montar aqui A parte da pinça Eu vou mostrar pra vocês aqui A pastilha que eu vou usar Já botei aqui Já parafusei tudo direitinho Tudo certinho Aqui a pastilha Como você pode ver Essa aqui é antiga Eu tenho aqui, ó Da última vez que eu havia trocado Sem necessidade Eu guardei Tem pastilha aqui Que ainda dá pra usar Tranquilamente Então eu vou usar Essas daqui, pessoal E essas pastilhas aqui São de excelente qualidade Que é da Bosch É uma das melhores Aí do mercado Quem conhece Sabe do que eu tô falando A pastilha é Show de bola Então já vou colocar Aqui elas no lugar Certinho E já volto com vocês aí Valeu Acompanha aí Já fiz a montagem Coloquei tudo no lugar Tudo certinho Parafusado Como vocês podem ver Essas são as pastilhas novas Aqui no lugar Disco certinho no lugar Dei um grau nisso aqui, ó Que é o pistão Tava travado Tava muito sujo Então eu usei um pouquinho De óleo WD aí Para dar um grau nele Limpei direitinho E aproveitei também Para fazer a sangria, né Tem que fazer a sangria aqui Tudo certinho Agora só parafusar Como vocês podem ver A roda já montada Tudo no lugar certinho O disco Pastilha Já fiz a sangria Tudo direitinho Agora eu vou dar uma limpada, né Porque isso aqui Tá muito sujo Pronto, família Serviço finalizado Como vocês podem ver Tudo pintadinho Pintei as pinças Deixei bonitinho Tirei roda por roda Lavei ela direitinho Lavei por dentro Deixei tudo no grau Aqui Tudo no filé Como vocês estão vendo Valeu Tamo junto